Fala galera, quem tá falando é o Leonardo, beleza? Então, no vídeo de hoje eu vou esclarecer uma pequena dúvida pra quem edita e aconteceu uma situação aqui fazia um tempo que não aconteceu comigo que seria o seguinte, você relincar um vídeo por exemplo, eu renomeei a parte que tava salvo esses vídeos todos aqui do vídeo 25 que eu acabei de editar aí eu renomeei a pasta e quando você renomeia já com os vídeos lupados aqui você tem que relincar pro novo caminho porque ele tava salvo no caminho você renomeou, então você mudou o caminho então, com desespero de alguns e agora, o que eu faço pra relincar tudo? quando você abre a tela inicial já aparece uma opção pra você relincar mas aí eu pedi pra pular aí agora quando eu abri aqui, o que eu vi que realmente eu tinha que relincar? então você tem que clicar com o botão direito entendeu? você vai olhando as opções aqui tem a opção link media aí você só vai ver o nome aqui, ó, do arquivo que é justamente esse aqui ó, já relincou só que quando você faz isso, quando abre a tela ele já automaticamente já relinca todos então agora, como eu errei, na hora que eu abri o projeto eu vou ter que relincar um por um, ó mas é simples, você seleciona o que tá com a interrogação aqui, ó, tá vendo? você vai no link media você vê pelo nome aqui, tá só a mesma coisa acontece quando você renomeia um arquivo aí você tem que relincar de novo o que as pessoas fazem muito é elas pegam o arquivo que às vezes tem a qualidade muito alta eles baixam a qualidade do arquivo exportam com outro nome, certo? aí depois que termina o projeto eles relincam com a qualidade superior porque às vezes o computador é muito ruim ou muito fraco aí ele exporta o mesmo arquivo com a qualidade inferior e depois relinca é mais ou menos o processo é mais ou menos esse tá, ó, vou selecionar de novo aqui, ó apareceu entendeu? então, um vídeo bem curtinho para crescer essa dúvida de Premiere tá, de edição enfim, espero que você tenha gostado é uma versão um pouco mais antiga do Premiere tá, eu prefiro trabalhar com essa versão porque já aprendi na CS4 se você quiser não ter ganho na CS5 o CS6 deram várias outras versões mas a dinâmica de edição é parecida entre os programas só evolui algumas coisas, efeitos mas é basicamente a mesma coisa então, só para esclarecer essa dúvida aqui espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo e aquele abraço Leonardo Albergaria conheça os meus novos canais LL Físio Trabalhe Big LL Físio LL Físio LL Físio E aí